Eu estava meditando quanta gente morreu, gente do nosso meio, quantos conhecidos nossos morreram do Covid-19. Quantas pessoas que talvez você conheça, que eu conheço, gente da fé, que morreu do Covid-19, do coronavírus. Quanta gente, quantas pessoas. Eu penso que não foi falta do álcool em gel, da máscara, da proteção, não foi falta de cuidado, não. Na verdade, eu penso que faltou oração, sério mesmo. Eu sou de um tempo em que as pessoas, quando chegavam, quando iam na casa de uma pessoa da fé, quando chegava na casa, orava. Quando saía, orava. Ao sair de casa, orava, pedindo a Deus proteção. Eu não vejo mais esta prática. Eu não vejo. Aí eu pergunto, quando a gente chega do mercado com as compras, apesar de todo o cuidado, será que nós temos a preocupação de pedir a Deus a proteção? Tipo, Senhor, olha, eu fiz tudo, cumpri todas as regras para me prevenir do coronavírus que causa o Covid-19. Mas se o Senhor não proteger, se nessas compras, se na minha roupa... Sabe, gente, eu acho que falta oração, sério mesmo. Falta orar mais. Você pode dizer, pastor, mas aí a gente vai ter que orar sempre. Oração nunca é demais. Nunca é demais. Oração é sempre muito bom. As pessoas dizem que Deus é o primeiro na vida delas. Mas é mesmo. Quando a gente acorda, o que a gente faz primeiro? Pegar o celular ou orar? Deus é o primeiro. Quando a gente sai de casa, nós temos o cuidado de pedir a Deus para nos guardar? Uma breve oração de proteção. Senhor, eu estou indo agora para a estrada. Senhor, eu estou indo agora para o meu trabalho. Eu estou indo para a igreja. Não é porque você vem para a igreja? Ah, não. Eu já vou orá-la na igreja e no percurso. No caminho de casa até a igreja. Muita coisa pode acontecer. Coisas que podem acontecer que uma oração. Uma oração. Gente, a oração principalmente do justo... E a palavra não é minha, não. A palavra é de Deus. Eu não sou influência. Eu não sou... Eu sou apenas uma pessoa querendo ajudar as pessoas em nome do Senhor Jesus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quantas pessoas não escaparam da morte por causa de uma oração? Então, no final deste vídeo, eu queria deixar esta reflexão para você. Para nós, para mim. Estamos orando o suficiente? Quando nós vamos fazer, quando nós temos a ideia de fazer qualquer coisa, nós pedimos a orientação de Deus? Nós perguntamos se é da vontade de Deus? Muita coisa, muita coisa. Olha o que eu estou dizendo. De ruim. Coisas de ruim. Poderiam ser evitadas e podem ser evitadas se houver um pouco mais de oração. E que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. De Lilly. O zeigen o que nós falamos. Tomeça. 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 Tomeça.